Como é que você está se sentindo, esperando voltar a estar em boa forma física? Tudo bem? Tinha já começado no Brasil uns três anos. Mas agora, eu creio que com o mês eu estaria em forma. Hoje eu normalmente. E agora esperar mais a próxima Copa do Lido. O Tostão recebeu dois traumatismos que ele me relatou na época. Um foi no Peru, quando o Brasil jogou contra o Peru. Mas que teve um corte no supercílio dele. E teve uma bolada com o Beck do Corinthians. Um chute de um bate-pronta a uns cinco, seis metros de distância. E essa bolada foi o que causou o traumatismo no olho esquerdo dele. O tratamento dele foi iniciado pelo exame e indicação de um professor da Faculdade de Ciências Médicas. O Dr. Geraldo Queiroga. Que examinou e indicou para ele ir para o Rio Sul, no Texas. Que era um dos maiores centros médicos de geral. E em retina, especialmente. Que tinha também um cirurgião brasileiro, mineiro. Que o receberia lá e que veria então essa identidade de brasilidade. Ajudaria muito a parte emocional da situação dele. Que na época ele era artimeiro do Brasil. Naquela época ele não tem as facilidades tecnológicas que nós temos hoje em dia. Para operar o descolamento de retina. Foi uma cirurgia muito laboriosa. Mas que foi vitoriosa. E ele pôde seguir e julgar a Copa do Mundo. Seis meses depois. Na época também o Zagallo não pediu para ir ao México. Para saber se ele podia julgar ou não. E eu perguntei a ele. Falei assim. Não, ele pode sim. A menos que se acha que ele não tenha condições técnicas. Mas do ponto de vista médico. Ele pode julgar. Eu garanto isso. E ele me disse que eu era o primeiro médico. Não ficar em cima do muro. Eu achei até muito interessante isso. Perguntei para ele. O que você quer que o Tostão jogue na Copa do México? Ele falou. Porque se eu tiver um jogador chamado Tostão. Eu nunca vou perder para um time europeu. Que joga com um bem de espera.